A Jordânia é um país do Oriente Médio, localizada no sudoeste da Ásia. É uma região acidentada devido às cadeias montanhosas. A história dessa região remete há muitos anos a vida de um grande homem que percorreu 40 anos o deserto em busca da terra prometida. Na montanha de Abarim, na terra de Moabe, do cimo do Monte Nebo, Moisés avistou a terra de Canaã. O relato do povo de Israel, sob a liderança de Moisés, prefigura a libertação da escravidão do pecado, passando os cristãos a usufruir a liberdade gloriosa pertencente aos filhos de Deus. O Monte Nebo é o único santuário da custódia franciscana na Jordânia e é também um único lugar às portas da Terra Santa ligado ao Antigo Testamento. Lá foi erguida uma basílica em memória do profeta Moisés, que, segundo as Sagradas Escrituras, morreu neste lugar. Legenda Adriana Zanotto